Rony Cheirinho, prazerão te receber. O Cheirinho está voltando aqui no programa, né? Hoje trazendo a Lu Faleiro. Obrigado por estar aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Precisar embarcar para Montes Claros, não é isso? Exatamente. Daqui a 11 dias. Como é que surgiu essa preparação, esse campeonato? E qual a importância que ele tem? Então, na verdade, eu vou te falar assim. Desde quando eu comecei a treinar, né? Pra contar bem como que foi essa minha vontade de entrar pro fisiculturismo. Tem 12 anos que eu treino. Eu comecei a treinar aos 17 anos. Então, quando eu comecei a treinar, foi porque eu estava com problemas pessoais de saúde. Eu tive síndrome do pânico. E minha terapeuta sugeriu que eu fizesse alguma atividade física. Ela falou, você não faz alguma coisa, alguma dança, você é muito ansiosa. E então, assim eu fiz. Aí eu entrei na academia e nesse período eu fazia tudo. Fazia corrida, fazia spinning. Ficava na academia duas horas. E aí o tempo foi passando e eu apaixonei pela musculação. E assim, fiquei só na musculação. Comecei a treinar, assim, bem firme mesmo. E só que não estava evoluindo mais. Nesse período eu também não fazia dieta. Minha alimentação era totalmente errada. Eu comia muito errado e bebia. Então, assim, não conseguia ver evolução no meu corpo. Então, eu falei, não, gente, eu preciso, né, cuidar da alimentação. E também vieram os problemas de saúde, né. Eu tinha pressão alta. Fazia academia, mas tinha pressão alta. O corpo cobra, né. Por causa da alimentação, né. Então, nesse período foi em 2013. Aí eu comecei a fazer uma reeducação alimentar com o nutricionista esportivo Alessandro Mascarens. E daí não parei mais. Então, começou a ver os resultados, minha saúde melhorou. Foi melhorando tudo e eu não parei mais. E 2015, 2014 para 2015, eu recebi o convite para participar do concurso Miss Fitness. Eu participei, consegui o título, né, em 2015. E fui para a academia do mestre. Comecei a treinar lá. E aí a gente já mudou. Comecei a conhecer o mundo do fisiculturismo. Falei com o Cheirinho. Cheirinho, é isso que eu quero. Aí ele fez um teste comigo, né, para ver se era isso mesmo que eu queria. E aí nós começamos a treinar desde 2015 até hoje para poder competir. E aí, olhando os resultados. Cheirinho, é... Antigamente, eu acho que era uma prática. Talvez quando você começou com isso, era mais aventura, não era, Cheirinho? É, não. Na realidade, todo mundo, né, quando começa, ele se inspira em alguém, né. Na minha época, a minha inspiração era Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone, Lou Ferrino, né, que fazia o Hulk. E começa a querer ficar fortinho. Você começa a treinar e tal. E depois, né, com a época, a gente começa a graduar, a gente começa a correr atrás de federações e bate o desejo, realmente, que igual bateu na Luciana, o desejo de mostrar algo maior, né, que é subir num palco e competir, né. E o fisiculturismo é como se fosse, como o próprio nome, né, a palavra ali, uma escultura, né, que tem que ser esculpida e tem que chegar no máximo de perfeição. Então, eu participei de várias competições, treinei vários atletas aqui da cidade, tem atletas de nível internacional em Divinópolis, então, tá crescendo muito. Divinópolis é um celeiro hoje de atletas, né. E você, dominador, é uma referência, né, Lu? Cheirinho é uma referência. Exatamente, uma referência. Eu já conheci o Cheirinho há muito tempo e sempre quis ir lá pra academia. E quando eu fui, falei, nossa, meu Deus, por que que eu não estava aqui antes? Vou fazer o seguinte, vou até pedir ao Alice, que tá lá na técnica, o Túlio tá aqui com a gente, vou pedir ao Alice pra rodar umas imagens, né, pra gente ir em cima das imagens e falando um pouco. Olha aí, esse é o antes e depois, não é isso? Nossa, é, isso. Essa segunda foto não é atual, né, mas já estava... A da esquerda, você já treinava? Já treinava, porém não fazia dieta, não era focada. Assim, treinava todos os dias, sempre gostei de academia, né, e assim, e pro problema que eu tive, a síndrome do pânico, foi muito bom, sabe, me ajudou muito. Eu ainda sou muito ansiosa, mas hoje em dia, a atividade física, de alimentação, me ajudou muito. Vamos passando as fotos aí, que a gente vai acompanhando um pouco dessa evolução da Lufaleiro. Tá aí, aí é o lado do Cheirinho, né, são os treinamentos, né? É, esses ali foi em 2000, final de 2014. Não, 2016, 2015. É, essa é a primeira? É, quando eu entrei lá. E uma mais atual ali já, né? É, e essa é a mais atual. Essa foi um pouco antes agora da preparação. Muito bem, vamos passando aí, Alex, que a gente vai vindo e vai comentando, olha aí. As mudanças. É. Olha lá como que era. É, assim, muitas pessoas falavam, nossa, olha aí, essa é muito... Você já tinha o corpo muito bonito, mas se você for observar a evolução, e também não é só a parte estética, né? Você fala que é um conjunto. A gente muda o estilo de vida, você busca por qualidade de vida, você vive melhor, né? Exatamente, né? É, então eu falo assim, nossa, hoje eu acordo bem mais disposta, eu não tenho um problema de saúde, sabe? Minha saúde é bem melhor, e assim, autoestima também, né? E aí, você tá se preparando fortemente pra esse campeonato. É, cheirinho e louco. Você trabalha quase que o corpo inteiro, é a musculatura... Boa parte da musculatura, você tem que estar trabalhando pra chegar forte na competição? Então, nós começamos, né, como eu falei, em 2014, fomos trabalhando devagar, né, vendo o meu potencial, né, vendo o que a gente tinha que trabalhar mais. E aí, esse período foi importante, né, pro corpo evoluir bem, pra ele tá bem melhor pra competição, né? É, então assim, é um período, porque foram quatro anos. Pra chegar num resultado atual. É isso, ou vai variar, cheirinho, cada pessoa tem um biotipo? É, na realidade, todo mundo tem uma genética diferente, um biotipo diferente, né? Tem pessoas ectomorfas, longilíneas, que são mais compridos, que tem um pouco mais de dificuldade. Tem os mesomorfos, que são as pessoas medianas, com percentual de gordura baixo, que já são mais propícios pro esporte. E tem os endomorfos, que são os gordinhos, que já tem mais dificuldade. Mas... Mas nada impede de... Nada impede de chegar a um nível de competição, desde que realmente queira e dedique pra aquilo, né? Porque competição, eu no início, igual a Luciana me procurou, eu sempre falei pra ela, vó, isso não é fácil. E ela tá provando na pele, o tanto que é difícil, né, se abdicar de várias coisas. Vida social, comida, né, então é muita coisa que a pessoa tem que abrir mão. Né, então é complicado. Chega, acho que no estágio que você tá hoje, talvez nem tanto mais, mas as amigas ligarem. Pô, Lu, tem uma festa. Não vou. Então, no início, eu fiquei muito antissocial. Eu tinha dificuldade de sair e conviver com as pessoas, sabe? Com o meu estilo de vida. Mas com o passar do tempo, assim, o ser humano acostuma com tudo. Fui acostumando, fui adaptando. E o que que você tem que fazer? Trabalhar a mente. Entendeu? Você trabalhou a mente, tá tranquilo. Porque você consegue sair, você consegue ver as pessoas comer e você continuar no seu foco. Entendeu? Então é o que acontece comigo hoje em dia. O que é uma alimentação básica que você ouve? Porque eu imagino que são situações diferentes. Uma coisa você tá se treinando normalmente e tal, mas quando você vai disputar um campeonato, a gente vê muito isso nas artes marciais aí, né? Os caras mudam a alimentação, pra reduzir peso, pra aumentar peso. No seu caso, você tem que definir, assim, uns detalhezinhos da musculatura, é isso? É, são estratégias que são, né? O cheirinho vai avaliando e vai usando as estratégias conforme o corpo vai respondendo, né? Pra ver o que que precisa ser trabalhado no momento. É, mas na questão da alimentação, é, o que eu mais utilizo hoje, né? Agora, atualmente, são proteínas. Carboidratos, bem pouco. Como é que é isso, Chirinho? A questão maior é que, pra você participar de competição, né? Tem que ser feito um trabalho diário, né? Porque a competição não é você só subir e vou competir, né? A questão maior é que tem pré-requisitos, né? São pré-requisitos que vão ser julgados no palco. Então, a categoria que ela vai, né? Que é a categoria wellness, é uma categoria feminina a qual eles vão avaliar uma mulher com um corpo definido, mas não com definição extrema. Não pode ser muito musculosa, não pode ter músculos semelhantes aos músculos de homem. Tem que ser uma muscularidade mais suave. Não pode ter profundidade nos cortes, né? Tem que ter uma beleza feminina, tem que ser uma bem feminilidade mesmo, né? E tem que estar bem definida, mostrar que o percentual de gordura está bem baixinho, né? Qual que é o percentual de gordura de uma atleta? De uma atleta? Uma fase final de treinamento. Como mulheres, a gente tem que ter uma certa cautela, porque ela não pode chegar, igual eu te falei, extremamente definida. Mas acredito que ela deve ficar entre 8%, 7%, né? Os homens já aprofundam mais, 5%, 3%, né? E essa definição não é uma definição que deve ficar além da competição, porque isso já faz mal para a saúde. Você entende? Isso aí é para o dia da competição. E aí você chega lá, você tem que estar com... A gente está vendo um vídeo aí, enquanto a gente está falando, e são os treinamentos, né? Sim. São os focos dos principais grupos musculares que vão ser julgados pelos árbitros na competição. Porque além da musculatura, eu imagino, que além de ver a definição disso tudo, tem as poses, não tem? Sim, tem as poses compulsadas. Mas você vai chegar lá e vai estar contundindo. Você tem que... O que está se apresentando ali... É um conjunto. Tem que mostrar certinho para o árbitro dessa coisa. Olha, e essa parte eu vou te falar, viu? É custosa. É um trabalho diário também. Tem que ter muitos treinos, porque é o momento que o atleta tem de mostrar o seu melhor para os árbitros, sabe? Então, você é a parte que você tem que estar impecável. Então, tem que treinar muito. As poses eu também faço treino todos os dias. Porque não adianta você chegar em um shape perfeito e subir no palco e não saber mostrar. Isso aí a pessoa vai dar um tiro no pé. Quando você para ali e faz uma pose aqui, a gente que não pratica, a gente vê esse campeonato. O cara chega ali. Ali tem toda uma técnica. Você vai mexer certinho com os músculos corretos para dar essa definição. Para dar essa definição, tem que ter uma respiração, tem que ter uma certa desenvoltura para fazer os quartos de volta dentro da sincronia exigida. Não pode ser aquela coisa desengonçada ali de qualquer jeito. Então, por isso que desde o início eu falei com a Luciana, treina poses. Poses. Isso é muito importante. Isso aí o árbitro vai estar te avaliando o tempo inteiro. Então, se você falhar em algum momento, ele está ali de olho e vai te desclassificar. Você vai perder o ponto. E a importância desse campeonato em Montes Claros, qual é? No caso da Luciana, ela vai debutar na competição. Ela vai estrear. Então, é o sonho dela de participar de competições de nível. E essa Copa de Montes Claros é uma Copa que tem condições dela chegar e se classificar. Ter uma boa classificação e já preparar para campeonatos mais pesados dali para frente. Ela abre portas. Abre portas. Exatamente. Com certeza. É um campeonato pela IFBB, que é a maior federação de fisiculturismo do Brasil. Então, agora nós vamos competir nível Minas, né? Então, além de ser o meu sonho, que tem muito tempo que eu estou lutando, batalhando por isso, é a oportunidade que nós temos de mostrar esse nosso trabalho, né? Que a gente fez durante todos esses anos. Porque, às vezes, as pessoas veem a gente assim, mas não sabem, né? Que é praticamente 24 horas. A gente vive, né? Você já acorda, você tem toda uma rotina. Toda uma rotina que tem que ser feita todos os dias. E é essa rotina que é feita todos os dias é que te faz chegar à excelência. E aí, imagino que você está dedicando o seu tempo praticamente integral. E apoio para chegar a essa condição? É. O fisiculturismo, mesmo tendo ampliado bastante aí, ainda os patrocínios são muito poucos, sabe? E o atleta, ele tem gastos altos demais. Desde alimentação a manipulados, terapias, exames, médicos, acompanhamentos. Mulheres vem parte estética, né? Então, assim, é um conjunto. E isso é o que você faz no período, né? Agora, para a fase do campeonato, já vem biquíni, que é muito caro. Aí, hospedagem, né? Alimentação, tudo isso. No momento, eu tenho um patrocinador oficial, que é o Núcleo de Apoio à Saúde. E a pessoa que mais me apoia, que é a minha mãe, né? Que é a pessoa que mais me apoia, me ajuda. Sempre quando eu preciso, ela está sempre ajudando. Porque ela vê o tanto que é difícil, né? E assim, e ultrapassa a minha renda. Então, é quem mais me ajuda. E, né, eu nunca estou sozinha também nesses campeonatos. Desde, tem algumas pessoas que me acompanham há muito tempo, me ajudam. Então, assim, eu tenho uma equipe, né? Tem a Usinarte, o Cris Arvimas, o Gustavo Mendes, que faz parte da minha equipe de assessoria. O meu coach esportivo, a Academia Corpo Sólido, né? Que também me ajuda. Tem a equipe do Salão Claudio Pena, que cuida dos meus cabelos. O Jason Gontijo faz a minha maquiagem, né? Então, pra... O meu coach, cinegrafista, né? É. Tá sempre aí, pertinho, né? Então, assim, sempre apoiando, sempre ajudando. Todo mundo trabalhando pra um resultado só. Né? E tenho também as pessoas, outras pessoas que são meus apoiadores, né? Que ajudam com palavras. Eu queria... Eu até deixei aqui. É, tem a colinha. É a colinha pra eu não esquecer de ninguém. Mas, né? Já agradecer os meus apoiadores, né? As pessoas que confiam e acreditam no meu trabalho. É... Pessoas aqui que eu vou citar que me ajudam desde lá do Miss Fitness, né? Que me apoia. E também agradecer as pessoas que mandam palavras positivas, sempre me mandam mensagem. Olha, Luciana, que bacana. Tô te vendo aqui. O telefone, inclusive, de contato tá aí na tela. É, meu telefone de contato. Para parcerias. É, então. Aí eu gostaria de agradecer a Kátia Bronze, que é a minha parceira também de longa data. Que eu sempre tô fazendo o meu bronze com ela, que é importante também para o campeonato. É... A Simone Rocha, que é a minha parceira também há muito tempo. Faz o meu laser, trabalha com algumas coisas da parte estética. A Nutrimais, que me ajuda também na suplementação. Bioderme, que me ajuda nos manipulados. Agradecer o Marcelo. A Sabrina Oliveira, uma gracinha. Tá cuidando também da parte estética. Cuidando também da estética facial. É, a Sabrina da Harmoniza. É, agradecer também o Alessandro Mascarenhas, que é um companheiro aí de longa data, né? Meu amigo. É, é, e é isso. E o Núcleo de Apoio à Saúde também, né? Que é meu parceiro aí, que tá me ajudando com tudo. Quem quiser colaborar, conhecer, saber da possibilidade de patrocinar. Nesse telefone, WhatsApp, que tá na tela, a pessoa fala com você. Fala comigo, exatamente. É, então, aí eu estou aberta a parcerias. Podemos conversar, né? Pra gente poder desenvolver estratégias bacanas. Porque, assim, é interessante você apoiar um atleta. Porque o atleta, ele trabalha com esporte. Então, o esporte, ele, assim, resgata muitas pessoas, né? Arrasta muitas pessoas. E você desenvolvendo um trabalho bacana, um trabalho respeitoso, com a marca, com o empresário, desenvolvendo estratégias corretas, você consegue ter um retorno muito bom. Eu vou te falar, se você fizer uma parceria com a Luciana, você vai estar bem. Porque a Lu, ela é publicitária. É, também. Eu conheci a Lu fazendo publicidade, né? Exatamente. E agora está incluindo, fazendo agora também. Eu fiz publicidade, que foi assim, nossa, excelente. Adorei o curso. Foi importante pra mim, como desenvolvimento pessoal. Cheguei a atuar em algumas áreas. Mas, assim, não identifiquei em uma área específica, sabe? Da publicidade. Isso aí, agora. Eu já comecei a fazer educação física, que é a área que eu amo, né? Amo. E vou atuar. Muito bem. Ô, Túlio, eu vou pedir ao Túlio pra ficar no controle, mestre, um minutinho. E vou pedir ao Aleph pra vir aqui no estúdio. Nosso querido Aleph Rondinelli, técnico aqui da TV. Se o Aleph puder vir aqui nas câmeras um segundinho. Também eu posso saber, Cheirinho, aí entra o desafio. Você consegue fazer? Dá um pouco de musculatura nesse aí, Cheirinho? Ah, consegue. Consegue? Não sei. Você acha que ali a gente... Ah, meu irmão. Vai ser difícil, não é? Tá vendo aí, ó. Vai ser difícil, mas você consegue. A gente pode ter esperança. Tem, tem esperança, consegue. Então vamos voltar. Uma transformação ali, viu? Mas é que é bom você entrar nesse assunto, assim. É porque as pessoas às vezes ficam desacreditadas, né? Que, ah, eu não consigo, eu não vou dar conta e tudo. Já começa assim. Mas dá, gente. Olha, eu achava que eu não ia dar conta de parar de beber. Quando eu falei, nossa, eu vou ter que parar de beber? Eu falei, não, como é que eu vou fazer? Aí eu saía, eu ficava sem graça, as coisas. E tudo você vai acostumando, entendeu? Tudo é quando você quer. Exato. Olha, eu quero, você quer, você consegue. Todo mundo consegue. Eu não tinha esse corpo. Sete anos atrás. Vocês viram na foto. E você? Continua com o trabalho, quem quiser te encontrar, quem quiser... Esse exemplo que a gente viu da luz. Como te encontrar? Oi, Evandro. Eu hoje estou com a minha academia, né? Lá no Baix Planada hoje, a gente ampliou. A gente está com uma academia bem ampla, né? Com uma aparelhagem bem vasta. Tem um vídeo no Baix Planada? É, Rua Jael, Correia Brandão, 245, né? Está ali, pouco para frente da Maria Fumaça, ali no Baix Planada. E nós estamos aí, cara, preparando atletas, né? Há muitos anos preparando atletas, dando moral aí para o pessoal que quer... Que quer introduzir, que, como diz, quer entrar para o esporte, quer entender como funciona o esporte. São estudantes de educação física que quer vivenciar o que é o esporte, o fisiculturismo, né? Que não nasceu na faculdade, nasceu nos templos gregos, né? Na época dos romanos, dos gregos que lutavam. Então, a musculação, além de esculpir corpos, igual a Luciana falou, salva pessoas, né? Desintoxica, liberta, aumenta a autoestima, né? Corrige postura, melhora a qualidade de vida. Então, tem vários fatores aí que a musculação vem para ajudar. Muito bem. A gente vai acompanhando. Primeiro, desejar boa sorte para você. Obrigada. E vai mandando as fotos da competição lá para a gente mostrar. Claro, vou mandar sim. Com certeza você vai voltar de lá, garantindo espaço ainda maior agora no ser humano nacional. Amém, amém, graças. E a gente quer estar sempre contando essa história aqui. Fica imensamente agradecido. Caminhado, assim, traz aqui, Cheirinho, para a gente poder mostrar. Traz, a gente mostra, sim. Com certeza, agradeço o espaço. Muito obrigado. Então, para concluir, nesse telefone que está na tela, as pessoas falam com você. Fala comigo, sim. Pode mandar aí, gente, as mensagens. Nós vamos trocar uma ideia, fazer umas parcerias bacanas. E também, ó, pode mandar mensagens positivas, vibrações positivas, que eu estou adorando. Na torcida, né? Na torcida.